Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Foi anunciada hoje no Palácio do Planalto a assinatura dos contratos de concessão de mais quatro aeroportos. Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis. Durante a cerimônia, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, afirmou que o setor aeroportuário virou a página da recessão e que tem registrado crescimento desde março. Quintela falou ainda que as concessões de hoje são um marco. Estamos concluindo com esse ato a última etapa para a concessão de quatro grandes aeroportos à iniciativa privada. Responsáveis, juntos, por 12% de todo o mercado doméstico. Essa é uma prova inequívoca ao mundo de que o Brasil é um lugar rentável e seguro para investimentos. Não há dúvidas sobre a importância do setor aéreo na economia de qualquer país, mas para o Brasil, um país de dimensões continentais, o quinto maior do planeta, cheio de riquezas e belezas naturais, com ecossistemas variados e formado por uma população alegre, hospitaleira, diversa, a contribuição da aviação para a integração nacional, o desenvolvimento de negócios e o fomento do turismo é absolutamente fundamental. E para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, as empresas que assumem as concessões hoje vão levar modernidade e conforto para quem viaja de avião. Vocês vão provocar uma verdadeira revolução nas práticas de gestão aeroportuária domésticas. Até então nós estávamos na parte internacional, mas agora nós vamos começar a melhorar para o cidadão brasileiro a operação aeroportuária e tenho certeza que o impacto que isso provocará será enorme e os benefícios que trarão como experiência empresarial também serão compensadores. Já o presidente Michel Temer falou sobre o investimento inicial que a concessão dos quatro aeroportos vai trazer para o Brasil. Para ele, os recursos são resultado da retomada da confiança dos investidores. Um bilhão e quatrocentos milhões de reais pelos quatro aeroportos só na fase inicial e ágil, neste momento, de mais de setecentos milhões de reais. E nada disso, meus senhores e minhas senhoras, é mágica, não é? O Brasil é um país onde todos querem investir. O que fizemos, penso eu, foi reintroduzir a responsabilidade na gestão pública. O que fizemos foi descomplicar regras e o que fizemos também foi restaurar a confiança do investidor. Começou hoje o pagamento do abono salarial referente ao ano base 2016. Os valores variam de R$ 79 a R$ 937 e vão ser pagos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, começando com os nascidos em julho. Tem direito ao abono o trabalhador inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos e que trabalhou formalmente por 30 dias em 2016, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Para saber se tem direito ao abono salarial, o trabalhador pode ir a uma agência da Caixa, consultar a página do banco na internet ou ainda ligar para o 0800-729-0001. O índice de preços ao produtor medido pelo IBGE teve variação de menos 0,1% em junho, abaixo dos 0,10% registrados em maio. Entre as 24 atividades das indústrias extrativas e de transformação, 15 apresentaram variações positivas de preços. O acumulado no ano ficou em menos 0,30%. O índice de preços ao produtor das indústrias extrativas e de transformação mede a evolução dos preços de produtos na porta de fábrica, sem impostos e sem fretes. Amanhã é dia mundial de luta contra as hepatites virais. Agora há pouco, o ministro da Saúde falou sobre os novos medicamentos que vão ser ofertados pelo SUS. Também foi anunciada a nova campanha de conscientização contra as hepatites B e C, voltada principalmente para quem tem mais de 40 anos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, também falou sobre a importância dos testes rápidos para diagnosticar a doença. A oferta de testes rápidos está ampliando muito, 8,6 milhões do ano passado. Vamos a 12 milhões de testes esse ano, justamente para a gente poder identificar as pessoas. É uma doença silenciosa, assintomática, então as pessoas não sabem e a gente vai procurar incentivar a testagem, como temos que fazer com a AIDS também, que temos aí muitas pessoas que são portadoras e não sabem. Vamos falar agora de segurança. A Força Nacional vai reforçar o policiamento no Amazonas até o dia 31 de dezembro. A prorrogação foi autorizada nesta quinta-feira pelo Ministério da Justiça para que os agentes da Força continuem trabalhando na segurança nas proximidades do sistema penitenciário do Estado. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.